Bem-vindos ao Guiando por São Paulo. O vídeo de hoje está repleto de animais vindos de diversas partes do mundo e do passado também. Através de um passeio virtual pelo Zoo São Paulo e o Mundo dos Dinossauros. Estão preparados? Então já deixe seu super like, inscreva-se no canal e bora para o vídeo! O Zoo São Paulo, também conhecido como Parque ou Jardim Zoológico de São Paulo, ocupa uma área de aproximadamente 825 mil metros quadrados, em sua maior parte coberta por mata atlântica. O parque abriga as nascentes do histórico Riacho do Ipiranga, cujas águas formam vários lagos que acolhem exemplares de aves de várias espécies exóticas, nativas, além de aves migratórias. Possui em exibição mais de 3.200 animais. De 102 espécies de marmíferos, 216 espécies de aves, 95 espécies de répteis, 15 espécies de anfíbios e 16 espécies de invertebrados. Em recintos de exposição e terrários semelhantes a seu habitat natural. São encontrados também exemplares de espécies bastante raras, como rinoceronte branco, ararinha azul, arara azul delear, mico leão, entre outros. O zoológico possui creche para filhotes rejeitados pelas mães, chocadeiras elétricas e sala de incubação para ovos, de aves e répteis. A função educativa é enfatizada no parque. Sua biblioteca de mais de 4.000 volumes é aberta ao público. Suas parcerias com outras instituições estaduais, federais e estrangeiras incluem pesquisas que facilitem a preservação de espécies ameaçadas. Atualmente, o zoológico é o quarto maior do mundo, considerado o maior e o quinto melhor jardim zoológico da América Latina. Você sabia que o Zoo São Paulo possui uma fazenda? Pois é, desde 1982, o parque mantém uma fazenda destinada tanto à produção de alimentos para seus animais, como à criação de algumas espécies em regime semi-extensivo. A produção anual da fazenda é de cerca de 1.200 toneladas de alimentos e são destinados aos mais de 3.500 animais do parque, incluindo a produção de feno e silagem para os meses de estiagem. Além disso, é responsável por fornecer matérias-primas referentes a construções, reformas, forragem de recinto, fornecendo madeira, sapés, bambus, mudas e fardos. A fazenda tem chamado a atenção de instituições de ensino técnico e superior, e também da imprensa, que vem solicitando visitas para conhecer seu sistema de gestão ambiental e seu diferencial na produção e cuidado com o meio ambiente. O ZOO conta com vários serviços de infraestrutura e atendimento aos visitantes, tais como 3 lanchonetes, estacionamento para 2.000 veículos, fraldário, loja de lembranças, passeios em jardineiras dos anos 1930 originais e restauradas, sistema próprio de segurança, e espaço D. Pedro, para a realização de eventos. O ZOO São Paulo também oferece eventos para as crianças no mês de julho, com a apresentação de novos animais recém-chegados, apresentação de fantoches e educação para o trânsito de maneira divertida. O principal evento do zoológico é o passeio noturno, realizado duas vezes por mês, a cada 15 dias, para visitas noturnas guiadas por um instrutor, dando aos visitantes a oportunidade de conhecerem um pouco dos hábitos e mistérios dos animais em sua vida noturna. Existem algumas atrações noturnas com a apresentação da ave de rapina, para que os visitantes aprendam sobre as características deste animal e um pouco da educação ambiental. O Programa de Enriquecimento Comportamental Animal, aplicado pelo zoológico, estimula os animais em cativeiro a desenvolverem comportamentos naturais. Assim, exploram melhor os seus recintos. O que faz o passeio ser ainda mais interessante. Você já ouviu falar do cacareco? Então vamos lá! O Zoológico de São Paulo foi criado em junho de 1957, a partir de uma instrução do então governador, Jânio Quadros. Ele foi vereador em 1947, deputado federal em 1951 e 1986, prefeito duas vezes eleito em 1953 e 1985. Governador de São Paulo e também foi presidente da República em 1961. Mas e aí? Você deve estar perguntando, e esse tal de cacareco? Bom, cacareco foi uma rinoceronte fêmea do zoológico do Rio de Janeiro, emprestada ao zoológico de São Paulo, que nas eleições municipais de outubro de 1959, da cidade de São Paulo, recebeu, acreditem, cerca de 100 mil votos para vereador. Na época, a eleição foi realizada com cédulas de papel e os eleitores escreviam o nome de seu candidato de preferência. Cacareco foi um dos mais famosos casos de voto de protesto ou voto nulo em massa da história da política brasileira. Cacareco foi devolvida ao Zoológico do Rio de Janeiro no dia 1º de outubro de 1959. Seus restos mortais foram levados de volta a São Paulo em 1984. Você gostaria de trabalhar no Jardim Zoológico? O Zoológico possui um programa de qualificação profissional de estudantes e pesquisadores das áreas de biologia, veterinária e zootecnia, além de realizar programas de pesquisa científica e conscientização ambiental da população através dos visitantes. também é referência mundial na área de alimentação e nutrição de animais silvestres cativos, garantindo com isso um bom nível de saúde dos animais ou o pleno exercício de seu comportamento natural e atividade reprodutiva. O Parque Zoológico de São Paulo oferece programas para aqueles que desejam estagiar, ser voluntário ou desenvolver um projeto de pesquisa nas suas dependências. O voluntariado é voltado para pessoas que querem dedicar algum tempo à fauna silvestre. As atividades desenvolvidas pelos voluntários devem seguir o programa de voluntariado, o qual apresenta um regulamento responsável por definir as normas e condutas do programa. Você já deve ter assistido ao filme Jurassic Park. Ficou curioso? Então não deixe de visitar a exposição O Mundo dos Dinossauros. Mais uma atração imperdível do Zoológico de São Paulo, com os seus mais de 25 animais robotizados, em tamanho real, e que se movem além de soltar grunhidos. Eles ficam posicionados em meio à Mata Atlântica do Zoo, com uma distância assustadoramente próxima. As réplicas prometem impressionar os visitantes, principalmente as duas novas peças. Um Tiranossauro Rex com dentes enormes, que sai do meio da vegetação de uma forma super curiosa. e um de Lopossauros, com cerca de 2 metros de altura, e este último ganhou fama no primeiro filme da série Jurassic Park, por guspir veneno no personagem Wayne Knight. O espaço da exposição fica numa área isolada dos outros animais, aumentando ainda mais a atmosfera jurássica. Você pode ir até o metrô Jabaquara e de lá visitar o Zoo São Paulo, além do Mundo dos Dinossauros, pela Ponte Orca, um serviço da EMTU, empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo, com micro-ônibus, com pintura temática e capacidade para transportar até 20 passageiros por viagem. A linha faz a viagem em 7 minutos, partindo da estação Jabaquara, linha 1, azul do metrô. Até o Parque Zoológico de São Paulo. Mais informações sobre as atrações aqui mencionadas, endereços, horários de funcionamento, sites e outros detalhes, você confere na descrição do vídeo. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Deixe nos comentários de qual cidade você é, onde você mora e um atrativo turístico que você gostaria de conhecer. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Apoie nosso projeto no site Apoia-se. As descrições estão aqui embaixo no rodapé do vídeo. Ou, se você preferir, pode nos fazer uma contribuição via Pix. Detalhes de todo esse projeto você encontra nas descrições do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Divulgue esse nosso trabalho entre seus conhecidos. E até breve, se Deus quiser. E até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.